Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma picape que faz muito tempo que eu queria gravar Uma Fiat Strada, mas não é a última geração, é aquela geração das três portas Sim, cabine dupla com três portas Será que ela é boa? Será que ela carrega carga? Será que ela tem tamanho de caçamba? Será que ela carrega cinco pessoas com conforto? É tudo isso que eu vou te mostrar sobre este modelo aqui tão legal Como sempre tem que começar contextualizando a Fiat Strada Ela foi lançada em 1998 aqui no mercado nacional, já como modelo 99, baseada no Fiat Palio Desde então ela recebeu muitos facelifts, muitas modificações e muitas inovações Assim como essa terceira porta, ela foi a primeira a ter este recurso diferenciado Hoje faz três anos que ela é o modelo, o carro mais vendido no mercado nacional E também ela tem várias evoluções atualmente Como por exemplo a única que tem motor turbo, a única que tem cabine dupla, a única que tem câmbio automático Ou seja, a Strada sempre foi um modelo à frente dos seus concorrentes Embora ela tenha recebido muitos facelifts ao longo do ano, sempre foi a mesma picape, a mesma base lá de 98 e 99 Ela foi ficando mais bonita, ela foi ganhando inovações, como a cabine estendida, a cabine dupla, as três portas Mas sempre foi a mesma base Só agora em 2022 realmente que ela recebeu uma carroceria totalmente nova Mais segura, maior e tudo mais como você sabe E nessa época aqui, essa é o ano 2020, ela já era líder de mercado na sua categoria Na categoria de picapes compactas E ninguém conseguia bater ela, ninguém consegue bater ela até hoje Até que hoje é líder de mercado total, ganha até de hatch compact E ao longo desses anos todos ela teve muitas versões Certo? Teve versão, principalmente as mais famosas e as mais vendidas Essas eram as versões de trabalho, a working ou a hard working Que eram mais simples, aquelas mais pé de boi Mas que funcionavam muito bem, porque tinha uma caçamba gigantesca Essa aqui é uma Freedom, que já é um pouco mais completa E tem a cabine dupla Também tinha a versão Adventure Que aí já tinha um motor diferente, um motor mais forte Câmbio automatizado, que não era muito bom, inclusive eu não recomendo Mas tinha uma aparência mais legal E essa Freedom aqui é ano 2020 e custa na base dos 82 mil reais Pois é, não é um valor muito barato Mas suas concorrentes, como por exemplo a Saveiro Também variam nessa faixa de preço Talvez um pouco mais barato na Saveiro Porque essa aqui é mais valorizada no mercado de usados E quem me cedeu ela aqui pra gravar foi o grupo Iesa Sim, a maior rede de concessionárias aqui do estado do Rio Grande do Sul E também tem uma parte de seminovos gigantesca São mais de 300 veículos no pátio A venda, modelos revisados E que eu tenho certeza que vocês vão encontrar Tanto nos novos como nos seminovos O seu próximo carro aqui no grupo Iesa Eu sei que normalmente eu falo do exterior E começo a mostrar alguns equipamentos Mas não tem como não mostrar A porta, a terceira porta Sim, ela é uma picape que ela foi estendida Ela tinha, recebeu uma época Ela tinha a cabine estendida Mas aqui agora ela recebeu uma cabine dupla Ou seja, diminui o tamanho da caçamba Mas aumenta aqui o espaço interno Pra levar mais pessoas atrás E o muito louco é isso aqui Abre essa porta, ok Tem uma porta convencional Mas como é que acessava o banco traseiro? Normalmente era com aqui, né? Abria aqui o banco Agora não Agora a gente tem essa maçaneta aqui do lado E a porta se abre Pra termos um melhor acesso ao banco traseiro Então olha só O cinto tá aqui na porta A porta, obviamente que ela não tem vidro O vidro não abre da porta Mas tu tem um acesso facilitado aos bancos traseiros Eu até vou entrar aqui pra gente dar uma olhada Tu entra muito fácil aqui atrás Claro que o banco O tamanho aqui não é grande Pra minha cabeça tá ok 1,72m minha cabeça tá ok Aqui pra frente Aqui pros pernas Ela tá encostada no banco da frente Então realmente o espaço não é grande E o banco é muito reto Realmente aqui atrás Deixa eu levantar aqui o encosto de cabeça, né? O banco ele é muito reto Muito reto mesmo Não é muito confortável Andar muito tempo nesse banco aqui Mas pelo menos o acesso é facilitado, né? Com essa porta Olha só O tamanho aqui Do acesso Pra eu entrar nesse carro aqui A porta sempre vai ser do lado direito Que é o lado da calçada, né? Pra ti não sair do lado esquerdo, né? E o Veloster era assim também E ele é homologado pra 4 pessoas Olha só Eu tenho um cinto de segurança aqui Eu tenho um cinto de segurança aqui E esse cinto aqui é o da frente, né? É o da porta da frente Então são 4 pessoas que cabem aqui atrás Até porque o espaço aqui é bem apertado, né? Tem um encosto de cabeça pros dois Mas eu... Cara, assim Não é pra levar Uma pessoa durante muito tempo aqui atrás Nem uma pessoa de estatura muito alta Mas... Funciona, né? Já que tu quer ter uma picape que leva a pessoa Uma picape compacta Aqui ajuda Obviamente que A nova estrada Com a cabine dupla de verdade Com 4 portas Tem muito mais espaço É muito melhor Mas aqui também foi uma solução Interessante Quando a gente fecha a porta aqui, ó Aí pra... Tá ok Aí pra abrir, como é que é? Bota a mão aqui do ladinho, ó E... Abre Bem fácil Então Grande diferencial dessa picape Que a Saveiro até hoje não tem, né? A Saveiro em 2023 Ela tem a cabine dupla Mas não tem Como tu acessar dessa forma Simplesmente tem que acessar Levantando o banco aqui Achei legal, ó Também tem alto-falante aqui na porta Bacana E aí a caçamba Claro que teve que diminuir De tamanho, né? A caçamba aqui da cabine dupla Ela tem 680 litros De capacidade, tá? E ela carrega 650 quilos O que Tá ok Né? Pro... Pro tamanho do carro E tudo mais Quer carregar mais Tem a cabine estendida Onde Esse espaço aqui É um pouco menor E aí a caçamba Aumenta Pra 910 litros E carrega 715 litros 705 litros Desculpa Ou A caçamba Simples, né? A cabine simples Onde a caçamba Vai pra 1220 litros E carrega também Os mesmos 705 quilos Aí sim Fica perfeita Para o trabalho E falando em trabalho A Working Começa a partir de 61 mil Nesse ano aqui de 2020 E pode ter cabine simples Cabine estendida Cabine dupla Tem a Hard Working Que é um pouco mais completa Né? Tem a Freedom aqui E tem a Adventure Que a Adventure é sempre Cabine dupla Agora vamos ver o que mais Essa picape tem Essa aqui que é a Freedom Né? Ela vem com os para-choques Que eu achei bem interessante Assim, tipo assim Ah, é legal o para-choque Pintado da cor do carro É, mas essa aqui Até tem um estilo Bacana, tá? Eu gostei Tem que ver se vocês vão gostar também Ele vem com faróis halógenos Ele vem com Olha só Com farolete Ou com farol de neblina Né? Ó Coisa que a Working Não vem Né? Essa aqui é a modelo Freedom Ela também tem a suspensão Elevada E na verdade daí Todas as versões Daí tem uma suspensão Mais alta O que facilita Passar para as nossas ruas Né? São 170 milímetros De altura Do solo Tem SUV Hoje em dia Que não tem Essa altura, né? Ela vem com rodas De liga leve Nessa versão Freedom As versões Working Ou Hard Working São rodas de ferro Aro 15 polegadas E com pneus De uso misto Pneus ATR Mas por que isso, Gustavo? Ah Se tu não quisesse pagar Mais caro Numa Adventure E tu tinha a Freedom Que era Uma Adventure Mais simplificada Inclusive com os pneus Esse de uso misto, né? Não tem sensor de estacionamento Não tem Ascendimento automático Do farol Não tem nada De É De De Adas, né? Não era comum Nessa época Na verdade Nem hoje em dia A Estrada Zero Tem Também isso, né? Aqui, ó Tá aqui ela, ó Estrada 1.4 Freedom 64 mil quilômetros Olha aí, ó E aqui no eixo traseiro Tem aquele grande diferencial Da estrada Não, não é O freio catambor Convencional Mas é a suspensão Que é a suspensão Com feixe de mola Sim, só ela Na sua categoria Tem Essa suspensão Né? O que aumenta A durabilidade Do conjunto Ela faz com que ela Carregue mais peso Realmente, né? E tenha Um uso mais Com Com uso mais severo Tem uma Vida Muito mais longa, né? Aguenta muito mais O serviço Nesse ano aqui Essa traseira Eu acho muito bacana Assim, essas sinaleiras novas Né? Que eles demoraram Pra trocar as sinaleiras Eles faziam muitos Facelifts na dianteira Mas a traseira demoraram Aqui já tá com O facelift também Na traseira Invadindo um pouco Aqui a tampa, né? Ela tem Nessa versão Freedom Ela tem Sensores de estacionamento Traseiros também E ela tem um apoio Pro pé aqui, né? Pra gente subir Pra utilizar A caçamba Como é que é A abertura da caçamba? Ela tem chave Tá aqui a chave Caso a gente queira fechar E colocar uma Capota marítima e tal Mas eu posso abrir Aqui no Logo Fiat Ela abre É uma tampa que Hoje em dia Tem um Molas pra ajudar A descer Nessa época Ainda não Né? E assim Ela aumenta Se precisar andar Com ela aberta Colocar um extensor De caçamba Também pode utilizar E aumenta um pouquinho Também o tamanho Da caçamba O que eu acho estranho É essa roda Esse step aqui Né? Que tira Realmente espaço Da caçamba Não curto isso aqui Acho que embaixo Dela seria Um melhor uso É mais difícil De tirar Mais difícil De trocar Quando tá embaixo É Mas pelo menos Não tira espaço Da caçamba A caçamba Ela tá revestida Né? Ela tem um revestimento Tem um protetor de caçamba Vocês podem ver Que ela foi utilizada Afinal é um carro Seminovo Então ela foi utilizada Pra levar carga Né? Ela tem uma luz Aqui também Pra ajudar Essa luz a gente liga Lá dentro Certo? E ela tem esses RECs aqui também Que também podem ser Que são funcionais Pra prender Alguma coisa na caçamba Já que ela tem também Esses outros ganchos Aqui E tudo mais Pra te auxiliar Na hora de Fazer o transporte Da carga E já que a gente falou O tamanho As capacidades Aqui da caçamba Não dá pra deixar De citar A sua principal concorrente Que é a Saveiro Né? Que até hoje Existe no mercado A Saveiro Com cabine dupla É menor Tem 580 litros De capacidade E 623 quilos Que consegue carregar Aqui em cima Ou seja Essa aqui é melhor Na cabine simples Também 924 litros Na Saveiro E 712 quilos Um pouquinho mais de peso Mas ainda assim Menor a caçamba Ou seja Por isso que a estrada Vende tanto E vendeu tanto Na sua época Porque ela tinha Muita capacidade Realmente Aqui da caçamba E aqui embaixo Do capô Eu acho que tem Um motor Campeão Campeão de Manutenção Campeão de Durabilidade É um motor Fire 1.4 8 válvulas Um motor 4 cilindros Um motor Que estreou No Uno Lá no começo Dos anos 2000 E teve várias Evoluções E atualizações Teve 1.0 Teve 1.3 Teve 1.3 16 válvulas E 1.4 8 válvulas Que está aqui Na estrada Esse motor Ele é Absurdamente Robusto Absurdamente Durável E absurdamente Barato De fazer Manutenção Esse aqui É o motor Perfeito Para estar Neste modelo Aqui Exatamente É um modelo Pensado No trabalho Não tanto A Freedom Mas pegar A Working A Hard Working Também utiliza Esse mesmo motor E são pensados Em trabalho O motor Que tem que durar E tem que ser barato É esse aqui É o motor Fire Aqui nessa época Ele tinha 85 cavalos Na gasolina 88 cavalos No etanol 12,4 kg Força Método Torque Na gasolina 12,5 No etanol Fazendo 0 a 100 Em 12,4 segundos Não Não é forte Mas não é essa A ideia do carro Não é essa a proposta A ideia do carro É ser barato E te levar Para tudo que é lugar Com uma manutenção Muito Muito em conta E muito resistente O consumo Segundo em metro É 10,7 na cidade E 12,2 na estrada Realmente Aí o consumo Não é dos melhores Poderia ser um pouquinho Melhor realmente Já a Saveiro Tem um motor mais forte Que é o motor 1.6 De 100 Até 104 cavalos E que faz o 0 a 100 Em 10,9 segundos Mas o consumo É até pior Então Para quem está Precisando trabalhar Consumo é importante Né? Ah Gustavo Mas eu queria uma estrada Com um motor mais forte Não tem? Tem A Adventure A Adventure tem um motor 1.8 O E-Torque Que tem até 132 cavalos Aí já tem um desempenho Bem melhor Mas o consumo Também é mais alto Mas a ideia da Adventure Realmente não é trabalhar Realmente é ter Uma aparência Diferenciada Né? E aí eu acho que Realmente vale a pena Exceto com o câmbio duológico Que já falei pra vocês Mas agora vamos conhecer ali dentro E ver o que mais tem De equipamentos Nessa picape Mas lembrem-se né pessoal Quando vocês forem comprar Um carro usado Ou um carro seminovo Consultem a placa dele Sempre né? Lá vocês vão ter um histórico De pendências judiciais De se passou por leilão Se teve alguma batida Algo assim Ou utilizando o nosso cupom Opinião Sincera Vocês tem 15% de desconto Lá na Olho No carro.com.br Melhor lugar pra fazer As consultas Veiculares Agora sim Vamos entrar E conhecer Bom aqui na frente É ótimo É um palha Uma estrada normal né? Ela vem com chave Convencional Tem abertura e fechamento Aqui porque ela tem Travas elétricas Nessa versão aqui E o que eu vou mostrar agora Pra vocês é o que tem Na versão Freedom Lembrando né? Na Hardworking Tem menos equipamentos Na verdade Na Work não tem nem Ar-condicionado Não acho que seria Mais interessante Mesmo sendo mais barata Chave do tipo Convencional E eu vou ligar Aqui o carro Porque está quente Pra caramba E por que eu vou ligar? Porque ela tem Ar-condicionado Sim Vou ligar aqui O ar-condicionado Aqui a estrada Já tem O painel Novo Um painel Que foi feito Pra ela Porque a partir de 2014 Ela recebeu Essa terceira porta E ali por 2016 Ela recebeu Alguns facelifts E foram mudando O interior A principal mudança É o painel O painel aqui É um painel Analógico Com contagiros Velocímetro E temperatura Do motor Tem temperatura Do motor Tem Hoje em dia Muitos modelos Não tem E aqui Nesse parte digital Tem O marcador De combustível Também aqui A quilometragem Vocês podem ver Que está com 64 mil quilômetros Esse carro Até que é um carro novo Principalmente porque É um carro que foi utilizado Realmente pouco pra trabalho Pelo que a gente viu Ali atrás O que eu acho estranho Nesse painel É um painel Meio baseado No do Mobi Mas é que ele tem Um marcador de temperatura Aqui bem grande E o marcador de combustível Menorzinho Não sei Não sei se eu não faria Ao contrário Mas ok Ele também tem Nessa versão aqui O ar-condicionado Como eu tinha falado pra vocês E é forte pra caramba Eu estou no 1 Aqui E cara Está um ventão Aqui Estou tentando baixar Um pouco aqui Para não estragar Na câmera Então o ar-condicionado Fechado Aberto Ele vem com Essas posições novas Aqui De saída de ar-condicionado Mas ela também Vem com um rádio Com conexão Bluetooth Ou seja É um rádio Que nas versões mais baratas Não tem É um rádio bem Pra época Era um rádio atualizado Não é um multimídia Claro que não Mas é um rádio 2Din Com conexão Bluetooth E também com leitor MP3 Inclusive as conexões Estão aqui embaixo Aqui embaixo Eu tenho Tomada auxiliar Entrada auxiliar E entrada USB Também Pra conectar no rádio Caso eu queira Não queira utilizar O Bluetooth Posso colocar aqui Um multimídia Posso Dá pra colocar Tranquilamente Já que ele é 2Din Tem multimídia As multimídias lá Da nave Pro Que dá pra colocar Aqui Até vou deixar o link Aqui embaixo Caso vocês queiram Comprar multimídia Pra colocar no carro de vocês É bem interessante Ou até aqueles Multimídias portáteis Também Que também funcionam Muito bem Não precisa mexer no rádio Só coloca ele preso Aqui assim no painel E já funciona muito bem Tem Android Auto Pro CarPlay Bem bacana E pode colocar até Uma câmera de ré Se quiser Deixa eu falar pra vocês Que tem até Luz na cabine Pois é Lá na caçamba Aqui eu posso Apertar aqui E ligar a luz O volante também Já é um volante Mais moderno Inclusive com controles Do rádio Aqui Tem controle aqui E controle aqui Do rádio Como eu tinha falado Ele vem com Travas elétricas Ele vem com os vidros elétricos Só os dois dianteiros Porque os vidros de trás Não abrem E com untouch E também vem com Retrovisores elétricos Olha só que legal Eu não achei que viria Com retrovisor elétrico Bacana demais Obviamente que ele tem Os itens obrigatórios Por lei Então tem o duplo airbag Airbag do motorista E airbag do passageiro Certo? E também tem ABS Que é obrigatório Por lei Tem uma alça de mão Aqui Pra auxiliar O teto é preto Gostei Dá um destaque diferente E olha O acabamento das portas Cara É bom Sabe? Olha só O acabamento da porta Tem um revestimento aqui Imitando um corinho Aqui e tal Tem tecido na porta toda Onde a gente apoia o braço Não tem nenhum tipo de revestimento Mas tá ok Os plásticos são São simples Mas São pra ser durável Esse plástico aqui Então tá ok E os bancos tem Ah Os bancos são bonitos Olha aí Os bancos são de tecido Eu gosto do banco de tecido Tem uma aparência ok Escrito Freedom aqui Bacana E lá tá o espaço atrás Que vocês já tinham visto Comigo né Óbvio que não tem Retrovisor eletrocrômico né Tem uma luzinha aqui Tem aqui ó Tem também Espelhinho desse lado aqui Do outro lado Claro que tem o espelhinho Também Ou seja Ele tem o básico Pra Pra te andar com conforto né Direção hidráulica Não é elétrica Direção hidráulica Carro-condicionado Vidros, travas E retrovisores elétricos Além de um rádio E sensores De acionamento traseiro Tem o básico Quer um pouco mais completo Tem que partir pra Adventure E daí realmente né Ah não posso deixar de falar Do porta-objetos também né Ele tem aqui na frente Um porta-garrafas né Um porta-moedas Uma tomada 12 volts O câmbio Aquele câmbiozinho Que você já conhece Da Fiat E aqui tem O freio de mão convencional Não tem mais nada Aqui pra trás Certo Tem regulagem Do volante Só de altura Mas tem pelo menos E também tem a regulagem Do banco Aqui do lado Desse lado aqui A regulagem de altura do banco É do lado contrário Porque aqui desse lado Aqui tava muito apertado Aí não colocaram aqui Bom Beleza E agora Vamos andar Na voltinha Ver se é bom De suspensão Ver se é bom Como é que anda Sem estar carregado Lá atrás Se o motorzinho Tem desempenho ok Bora lá Então vamos lá Sai pra dar uma volta Com o condicionado ligado Tudo certo Se você não é inscrito Se você não é inscrito Dá like Se inscreve Compartilha Tudo aquilo que você sabe Que ajuda bastante Que o pessoal sempre pede Vamos sair pra dar uma volta Então Com o carrinho Embreagem Além de gelar Além de gelar muito Tudo bem Achei que melhorou muito Ele é bem confortável Ele é bem confortável Ele tem limitador De velocidade Ele te alerta Ele te avisa Se tu passou De uma determinada velocidade Ele tá limitado Aqui Ele tava limitado A 40 Eu tô agora A 45 Então ele deu uma pitinha Aqui uma hora E eu acho impressionante Assim o que a Fiat Conseguiu fazer Com a suspensão Da estrada Sabe Porque Ela não Mesmo ela tendo Um feixe de mola Mesmo ela tendo Uma capacidade de carga Boa Ela não é desconfortável Pra andar no dia a dia Sabe E eu digo No dia a dia Porque Pô Mesmo que tu vá Trabalhar com o carro O carro tem que ser confortável Até digo mais Comprar aquelas Work Que não tem ar-condicionado Nossa Eu acho Uma pena Com quem tá Dirigindo ou pilotando O carro No mínimo tem que ter ar-condicionado A direção é drow Então não é tão leve Quanto as As atuais Elétricas Mas ok Da conta do Recado E termina que Ela é confortável De andar assim Dá pra andar Dá pra ser teu carro Do dia a dia Mesmo que tu não carregue nada Ah Eu quero uma estrada Pra carregar Eventualmente alguma coisa Dá Dá pra usar É O motor É aquilo né Não empolga nada Anda Bem Razoável Assim Mas Para te andar Assim Até pra te rebocar Até pra te carregar Alguma coisa Atrás Ele é o suficiente Ele vai dar conta Mas assim Não empolga Absolutamente nada Mas de novo O que é bom desse motor Não é o desempenho Sim Manutenção e durabilidade Isso é sensacional Então em resumo Então em resumo A estrada sim Ela é mais valorizada Do mercado Ela é um pouco mais cara Do que a Saveiro Em suas versões Que se equivalem A Saveiro tem a Robust Tem a Trend E depois tem a Cross Essa aqui tem a Working Tem a Freedom Tem a Adventure Então normalmente A estrada é mais cara Mas também Ela é a mais vendida E é que tem a maior capacidade De carga Seja em peso Até se equivale ali Dependendo da versão da Saveiro Mas em tamanho de caçamba Ela é muito maior Nossa A caçamba simples É gigantesca E a versão Working É a versão aquela Pé de boi Que não tem nada Que eu acho que Nem deveria existir Hoje em dia Nem existe mais Carros sem ar-condicionado Sem nada O público não aceita mais Então assim E essa aqui A Freedom Ela é Bem completinha Tem o Tudo assim Tem aquele carro completo De antigamente Lembra? O carro é completo Ele ainda tem o ABS E o airbag Que era obrigatório Por ler E carrega Alguém ali atrás Não alguém Não Alguém não muito alto Não muito grande Não por muito tempo Mas Mas leva alguém Aqui atrás também Ah claro Eu não posso me esquecer Que também tem sensor De funcionamento Nessa versão aqui E a altura do solo Ajuda muito Para passar uns obstáculos Sem ter medo Sem nem lembrar Ainda mais com os pneus altos Dá para entender Aqui no canal Aqui no canal Nós também temos o Instagram Onde a gente coloca fotos diversas Coisas que a gente está gravando Coisas que não costumam vir aqui para o YouTube Tem a sessão de membros Onde também tem assuntos específicos Conteúdos exclusivos E a nossa página no Facebook Esperamos vocês lá